E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Se foda-se, eles cortaram o som porque nós nunca dependeu de microfone. Foi para as batalhas que foi a capela, mas tá ligado nas ideias presas. Meu mano, já que a batalha é a capela, aproveita pra ganhar de mim, chega e reza. Já faz sua reza, já pega um terço, que talento veio de berço. Vou chegando daquele jeitão, tá ligado que é sempre o máximo respeito. Você se acha o brabão, tá ligado que agora é só na disciplina. Eu sempre venho postura de camorra, acaba sua marra somente com rima. Ó no seu cu, não tô nem aí, pra mim você é comédia. Aí, primeiro minha rima era zoada, no segundo ele começa já usando ela. Firmeza, né, sem mais que ou não nós tá rimando. Mas aí, cuzão, você é tão em choque que mesmo sem correr você já ia piando. Tá vendo? Se perguntando. Cala aí, o que que ele faz? Aí, cuzão, eu paro e penso no que eu falo, eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vi metralhando e falando um bolão, achando que é o rua. Aí, gordão, você é da hora, mas olha esse pau no cu, ele acha que ele tem postura. Demorou? Ô parceiro, no improvisado, você tá contra o cara e disse que eu sou da hora, então pede o terceiro e chama o Prado. Aí, você tá metendo louco, essa que é sua estratégia? Pra falar que eu sou da hora, você quer vir e tirar o cara de comédia? Por que que o cara é comédia? Você tá falando isso pra plateia? Aqui é rima contra rima, postura em postura, você vai fazer ideia. Não é nada contra o cara, eu mandei três versos e mesmo assim eu te mandei pra vala. Engraçado, você fala isso, mano, só que uma coisa eu vou ter que falar. Até porque você zoou o cara, só que não pôs a cara pra peitar. Você chamou ele lá pro terceiro, só que agora eu não tô entendendo. No terceiro, queria eu e Apolo, qual foi? Respondeu e já tá até correndo. Fim, essa aqui é a vida, só que você sabe que agora, mano, você manda mal. Até porque, mano, você sabe que eu vou mostrando que eu tenho potencial. Esse cara falou pra eu pegar o terço, só que agora isso é coerente. O terço, mano, tá no meu pescoço e o demônio dentro da sua mente. Aí, aí, demorou, 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 demorou. Aí, você nem me conhece, tá querendo tirar meu proceder aqui de canalha. Pelo visto, apontar os outros sem conhecer é a sua maior falha. Não me importa se você se achar o brabão, o moleque estralha. Você, eu já espanquei aqui na aldeia e você na sua casa, largou da batalha. Aí, e como você falou que eu não te conhecia, tá vendo, mano? Esses caras é foda, mano, pura hipocrisia. Mas não tem problema, não. Você acha que ele é foda porque ele fala que manda bem. Aí, gordão, se nós for para as ideias, fechou com o errado, tá errado também. Mas não é só você chegar na aldeia, olhar para a plateia e isso falar. Fechou com o errado, tá errado também. Mas se você tá no certo, você tem que mostrar. Então, se ele não vem pagar, tiroteio. Sabe por que você não conhece? Que se apoiou e foi sem ver de onde veio. Era largo, era largo. Por isso que eu era mano, na humildade. Era largo, virou mara. Até porque na rima não aguenta profundidade. Essa aqui é a fita mesmo, pode passar. Que agora, meu mano, você sabe que eu arraso. Isso é questão de mar e profundidade. Parece que suas rimas só tá mais erraso. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada. Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Aê, cante, eu sou sapo quente, cê não vai passar. E eu acendi um flint só pra te incinerar. Esse é o cara que tem um inferno que eu vim pra roubar. A porta do inferno abriu e você acabou de entrar. Porque o bagulho é louco e eu vou te fazer cê sair. Disparando pipoco e elevando meu QI. Vem balançando a mão, eu vou te explicar. Tenta balançando a lâmpada pro gênio chegar. Aí cê faz o desejo que faz as coisas mudar. Faz do jeito que eu vejo que eu sou capaz de enxergar. O meu dia tá chegando, eu sei que um dia vai chegar. Eu que tô correndo atrás, foi com meus pés que eu fui buscar. Claro, eu vou chamar o gênio. Não tenho dó, cê sabe não falta oxigênio. Quando eu rimo, eu animo. Cê tá louco de ox, olha pra eu rimando e fala oxigênio. Aê, que eu recebo esse verso. Você falou que eu brinco com as palavras no universo. Brinco com as palavras prado, broto no prado. Faço uma salada e você caiu na cilada. Aê, só era, meu mano, eu deu vacilada. Eu acho que tua mente não tá vacinada. Cê tá ligado, meu mano, o seu cristal é morno. Sabe por que eu entrei no inferno? Porque dele eu sou dono. Então já era, você me irrita. Hoje cê vai entrar, mas não é como visita. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal, meu slogan AD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixe nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. E aí, aí, sem maldade sua ideia foi fuleira. Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira. Cê sabe que seu cristal é velho. Não testa sua fé, cada um com teu evangelho. Demorou, mas aqui é sério. Cê entendeu no improvisado. Cê sabe brincar, mas hoje cê desceu pro play errado. Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada. Realmente, é um gênio forte pra uma rima fraca. Ei, tô aqui meu mano, aqui é dois. Eu desci pro play e esparquei um playboy. Não meu mano, sabe que eu sou chutebalde. Esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro. Só que você tá com um rei na barriga. Cê espancou um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom. Cê chega calmo, respirando. Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço frio. A favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho. A favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado. Esse é seu fim. Claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim. E você e vários cara. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. A favela é a favela. Quem é o maior campeão que cê fez na minha vida? Minha irmã conseguiu em um ano. Tá suvado, hein parceira? Eu tô trampilando. Se eu corro em aqui, ninguém desacredita. Sei não, a vitória da sua parceira é fácil. Só que a vitória vai tomendo que cê não cita. Tá suvado, faz um amores ficar. Isso é um gatinho, então você apanha a fila. Não gosta de trocadilha, então vai trocar de lugar. O que você sabe que manoiz é da meu mano, você fala a coisa só que tá na paz Até porque mano ele causa que não queimou de tudo, ele sabe que ele vai comer manoiz Ele tá falando que a vitória dela ela não cita, por isso eu te digo nessa voz Então eu te digo que o trabalho é em conjunto, por isso que a minha vitória é vitória para nós Presta atenção que agora sua mente é burra Ela ganhou a de quarta porque a de segunda só toma surra Ei, você tá ligado assim a parada? Sinceramente, faz alguma coisa na sua vida, depois que você secha minha caminhada Vou fazer, tá ligado nessa pista, que eu sou soldado, eu não fico na teixeira A diferença é que você falou uma pista, e eu te explico o mundo que você deu uma beira Você falou, ganhou a de quarta, são de segunda, é pra gente se adera É que pra mim não é subir aqui em cima, pode que faça tudo no jogueira Demorou, eu sei que as meninas passam os fogos Mas não adianta você vir se crescer na batalha, se torna a vitória dos outros Faz agora, igona, sabe porquê? Eu não tenho que seimar Realmente sem ganhar uma via pra caralha, se mandar passar na galharia Se o prato não tivesse lá Eu não tenho que falar de segunda, por isso que agora que você vai ser quebrada Agora eu mato o maior campeão e o último campeão pra você que a sua olhência é comprada Eu não tenho que falar disso, só que agora eu digo aqui na moral Eu não ganho uma balha, tá ligado em segunda? Me diz quem é que perdeu pra mim lá na final Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê um problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro, cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve, você nunca resolve Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala, revolve Carai, cê repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagulho Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Tua semana seguida só tapa na cara da concorrência Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores emissas de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sulo HD aqui Tamo junto, é nóis, falou